Olá pessoal, hoje a PoliSolution mostra para você um caso real, uma cobertura de 1,5m por 4m de comprimento. Perfis aqui utilizado, nossa viga calha de 3 polegadas, 5512 o estrutural, perfil F, chapa alveolar de 10mm de cristal. Pessoal, perfil viga calha já furado, colocado a espuma autoadesiva, já pronto para a instalação. Então é o seguinte Luiz, em vez de botar o tubo inteiro, eu botei só um 3850 com tampinha e tal. Eu refilei o 5512 para ele baixar aqui, porque eu tinha pouca altura, se você observar lá no fundo tem uma calha com um cano que estava atrapalhando. Aí eu baixei ele aqui e baixei embaixo também, para ele poder caber dentro do vão. Então, eu usei o perfil F de rufo, fora fora, está vendo? E aqui eu fiz só o resolve com os 50 só, 3850, um pedacinho de 200mm, em cima de cada pergolado desse, que são 3. Está bom? Então está aí, agora vamos colocar as placas. Aqui o detalhamento do perfil resolve com a base, o perfil estrutural e também o rufo. Nesse caso não é perfil F. E aqui um exemplo de como você pode refilar o perfil estrutural em nossas calhas de 2, 3 e 4 polegadas. Fica muito legal. E aqui então, a combinação da calha, perfil estrutural, refilado, perfil U, pingadeira, trapézio, todos os perfis e a chapa de policarbonato. Estou na cobertura aqui, é o seguinte, eu fiz o rufo com o perfil F, entendeu? Em cima do nosso amigo ali resolve, na lateral, calha, beleza? Em cima daquele 5512 normal com trapézio, beleza? Olha como ficou. Agora que eu vou botar a placa, já está vedadinha a calha inclusive, porque eu não vou conseguir andar aqui depois, já vedei agora. A parte de cima, depois que eu botar a chapa, eu vedo. Fala Luiz, beleza? Olha só, cortei o cara usinadinho, olha como ficou. Dá um beco. Sem lima ainda, tá? Só na máquina eu fiz, tá bom? Estou sem lima redonda aqui, né? Vê como ficou. Isso aqui para criar um gabarito, o cara chegar ali e fazer assim, é fácil, tá? Tá bom? Não é difícil não, olha aí. Falou, Che? Está aí, ó. Sisteminha de calha, polissolution, né? Com um tubo 38x50, né? Que justamente cai bem no piso aqui fora. Leva espaço embaixo para sair a água apenas. Ficado aí com tapa-furo e tal, né? Ok? Policarbonato aviolar, 10 milímetros cristal. Olha aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Parte superior, né? Que ficou lá, ó. Ó, o professor Jack aqui, concluindo uma cobertura de policarbonato com o sistema da polissolution. Aqui, ó. Prontinho, finalizado, vedado já, né? Funcional. Calinha. Vou mostrar para vocês a saída da água lá para baixo. Feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto